Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje, aquele videozinho do final do ano Sim, ainda é final do ano, você finge que tá final do ano, claro que esse vídeo não tá saindo atrasado É claro que não deu problema aqui, né? Esse vídeo tá saindo no final aqui de 2017, claro que não é início de 2018, você tá vindo a dar até errada É que galera, era pra ter saído no final de 2017, só que atrasou, né? Aí eu dei problema no meu computador, meu computador bugou, deu uns lag, uns bug aqui, eu tive que arrumar Aí atrasou tudo, aí o canal ficou parado esses dias, aí eu doenci, quer dizer, foi da hora, né? A virada do ano, enfim, mesmo atrasado eu não poderia deixar de fazer esse vídeo aqui Pra conversar um pouquinho com vocês, como eu sempre faço, todo ano eu faço esse tipo de vídeo Pra agradecer a vocês, aí o ano que passou, o apoio que eu tive de vocês Foi, apesar dos problemas que a gente teve, né? A gente, eu falo, a galera que trabalha com o YouTube, né? Que mexe, os criadores do site, a gente teve uns problemas aqui com a plataforma Mas, apesar disso tudo, o canal foi bem Por exemplo, a gente bateu a meta aí Não a meta, né? O recorde de visualizações mensais da história do canal em 2017 E eu só tenho que agradecer a vocês por isso, né? Isso, sem o apoio de vocês, isso jamais seria possível E muito obrigado a cada um de vocês que acompanham aqui o canal Que acompanharam só uma série específico Mas saiba que você também me ajudou demais aqui Ajudou o canal e tudo mais Eu fico muito grata por isso, muito feliz pelo apoio Quando eu abro um vídeo eu vejo muito comentário positivo Vocês curtindo meu trabalho, eu fico muito feliz por isso E muito obrigado, cara, mais uma vez Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio de sempre E vamos falar de 2018 Afinal, 2017 já acabou Então não tem como a gente falar muito dele, né? Até tem, mas vamos falar de coisa boa, né não? 2018 chegou aí Vamos começar a fazer vídeo, né não, Priscila? Vamos fazer um monte de coisa aí E eu quero comentar algumas coisas pra vocês Com vocês que eu quero fazer esse ano aqui no canal E esclarecer algumas coisas que vocês sempre me perguntam também Priscila, estudo do canal vai sair quando o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Eu falei, né, que eu ia mostrar aqui pra vocês E eu vou Só que eu ia lançar, tipo, agora dia 30 de dezembro o vídeo Só que não dei, eu nem gravei ainda Porque não tá pronta ainda Atrasou tudo Os correios fez um favor de atrasar tudo que eu comprei Então ainda tá chegando coisa Eu ainda tô arrumando algumas coisas aqui Depois que eu arrumei, tipo, 50% das coisas Tem umas coisas que eu quero mudar agora de novo Então vai atrasar um pouquinho mais, tá? Quando tiver tudo direitinho No lugar direitinho Quando chegar as coisas que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês aqui No canal como ficou Eu reformei tudo aqui Mudou bastante coisa desde o último vídeo que eu fiz Referente, assim, ao local onde eu gravo e tal Então eu comprei bastante coisa nova Tem muito equipamento novo aqui também E eu vou mostrar pra vocês Pra os que tem curiosidade de querer ver E eu já posso adiantar pra vocês Que é todo tematizado Com a franquia GTA, tá? Vocês vão gostar, cara Porque eu tô gostando aqui Tô achando elegante, ó Enfim, vocês vão ver em breve o vídeo aqui no canal Não se preocupem Assim como tiver tudo pronto Eu mostro pra vocês em vídeo, tá? Outra coisa também é referente ao Red Dead 2 Sim, a gente vai fazer série do Red Dead 2 Eu vou trazer tudo pra vocês Campanha principal, secundária É um online O que tiver pra gente ver no Red Dead 2 A gente vai postar Eu vou postar aqui pra vocês no canal Tudo a gente vai olhar e tudo mais ali Conferir o novo jogo da Rockstar Que a Rockstar, segundo ela, vai lançar esse ano Se ela não atrasar, né? Se atrasar aí, lascou Mas se não atrasar Obviamente, se sair esse ano Vai ter vídeos totalmente aqui do Red Dead no canal, tá? E claro, GTA como de costume Mode de GTA V sempre tem GTA Sandris também sempre tem conteúdo Pra eu postar aqui pra vocês Missões, etc Algumas séries que vocês gostavam muito Estão pedindo pra voltar Deve voltar Eu vou postar um vídeo pra ver como é que é Se vocês aceitarem bem a volta da série Volta também pro canal Eleanor Eu vou terminar E daqui umas semanas também Eu devo postar uma nova série Aqui no canal, tá? Referente a GTA Eu não posso dizer ainda o que é Porque eu ainda não tô com as coisas O equipamento que eu preciso pra gravar essa série Entende? Vocês vão entender mais pra frente o que é Então eu pretendo fazer Que era um vídeo que eu queria fazer desse tema, sabe? Mas dá pra gente fazer uma série isso aí, cara Vocês vão ver o que é Eu acho que vocês vão curtir Enfim, galera Vai ter bastante coisa nova esse ano aqui no canal E eu tô com dois projetos principais Referente aí ao canal Não a plataforma YouTube em si Mas ao canal A GTA Essas coisas Que eu devo lançar em breve também Eu não vou falar pra vocês aqui agora o que é Porque também eu não quero que Vocês fiquem aguardando Ah, vai sair em março Eu não sei quando vai sair Pode ser que saia só no final desse ano Ou no começo de 2019 Sabe? Porque é algo que eu vou ter que mexer Trabalhar bastante Pensar da forma Que eu quero que seja isso Mas eu acho que vocês vão curtir É algo aí com certeza Pra se aproximar Pra gente se aproximar ainda mais E também A gente poder compartilhar coisas Desse universo GTAstico E Rockcasticos Rockcastico? Não Rockstartico? Eu não sei como é que fala E enfim galera É isso Vídeozinho rápido Só pra agradecer mesmo a vocês Fiquem ligados no canal Verifica se essa bexiga do sininho Tá ativada Pra ficar por dentro de tudo Todo o conteúdo Do GTA Online GTA San Andreas GTA 5 Mod E notícia E a bexiga toda Red Dead 2 Eleanor E tudo que eu puder trazer aqui pra vocês A gente se encontra então no próximo vídeo E muito obrigado mais uma vez galera Muito obrigada de verdade E quem não me segue no Twitter Me segue lá Pra ter um contato mais próximo de mim Que eu sempre respondo vocês por lá Tem um segundo canal também Que eu tô fazendo live Sempre que possível Me segue lá também Escreve lá né No canal Aqui no Youtube mesmo Tá o link aí na descrição E a gente se encontra então no próximo vídeo Como foi o Natal e o Réveillon de vocês Me contem tudo cara Que eu quero saber Tchau Até o próximo vídeo